Voz da Rosa, baby da França, de salto alto Prada Milano, toda sensual, serão Que ela é do chão, tava na França Bebendo numa praia, em lugar Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa marra Quero te ver pilada Estreta o seu lado safada Deixar você amolhada Só não ficar sem grau Ei, se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Fica a presença na coma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trompar Like esse seu celular E brinca lá na cama Ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas ainda Palhaçada Tudo que você quiser são bem-migo Ela é sempre das minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sente que você precisa Goz da nossa vida Gosta o seu bebida De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia em lugar Eu quero saber o que você esconde Abaixo dessa marra Quero te ver filar De descartar o seu lado safada Deixar você amolhada Só não ficar sem graça Não fala demais A roupa que ela usa em casa É mais com muita que a sorrisse Deixe o body É quanto eu não aceito Eu sorrindo A outra tá chorando São fáceis e fáceis Eu faço a mim Quando eu pego a vergonha O filme do mais soligeno Garoto tranquilo Não bebe nem fuma Mas eu matava o tempo Fletiche de mal Deixar você Desce com a mão no caminho E esse show da noite é em casa Ela jogando pra mim Joga Joga Toda Mas elas são a filha Ela jogando Algumas ganham com Isso Outras Não atuam No filme E o fim É sempre triste Nós da os Bebida De salto alto Prada Milano Toda sensual Será Que ela é do tchau Tava na França Bebendo Na praia Em lugar Quero saber O que você esconde Embaixo dessa marra Quero te ver filar Deixar o seu lado safada Deixar você amolada Só não ficar sem graça Deixar o seu lado safado Tudo volta O que você esconde Seu lado Deixar o seu lado